Já vivemos 50%, 4 rodadas e 32 jogos da fase de grupos da Copa dos Clássicos de 2020. Agora, faltam mais 4 rodadas para descobrirmos quem serão os classificados para o mata-mata. Se o seu time tá devendo, se ele tá ganhando tudo, independente de como estiver a fase dele, acredite! O Mecão está invicto como mandante na Arena das Dunas na Lampions deste ano e quer continuar assim. Mas, do outro lado, o Leão da Ilha quer voltar a vencer e brigar pelas posições de cima do Grupo A. Neste sábado, às 18 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre América e Esporte, na 5ª rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil!